A CIDADE NO BRASIL 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 APÓLMIRA eu vou matar vocês vai ó me fala que você quer que eu coloque o seu baú esse cara tá aqui ó Zobo vamos sim cara eu coloco eu mando colocar pra você aqui pra trás aqui ó aqui atrás aqui ó eu vou batendo esse eu vou batendo aqui também gente desculpa desculpa a gente pode fazer o seguinte ó pra ficar pra ficar 7.500 e quando eu tiver pela cidade quando eu tiver pela cidade eu deixo eles pegarem a minha nave fechou então trabalhar pra mim matar um mano trabalhar você me paga não eu e eu a gente vai ter que pagar para usar essa é tipo assim a nave ela dá uns plasminha quando você mata o mano entendeu é meio que a gente ganha plasma só dá em corpo de um mano entendeu aí ele pega esse plasma tipo isso não vai não porra tem que ter um benefício tem que ganhar também né ó olha esse local incrível cara olha esse local incrível que você tá ganhando cara eu acho que você tá louranteando eles porque a nave alienígena aceita o mano que o mano entra não entra lá e troca cala a boca filha da puta isso aí eu posso configurar a nave pra vocês entrarem entendeu né então assim Ah, entendi. Vamos lá, cara. Olha que lugar incrível, cara. Não é incrível? Já falou duas, três mentiras pra mim aqui, cara. Que mentira que eu falei? Primeiro você falou que o dono vai chegar do bar. Não, não. Vamos ficar aqui, então. Ele não vai chegar. Aí depois você pega e fala dessa nave aí, não sei o quê. Não, mas esse pau no cu já entrou numa nave. Ele acabou de falar que o dono não vai chegar. É pior ainda. Aí é foda, né? Tá, vamos lá, vai. Vou falar sete mil. Arredondar, sete mil plasma. Semanal. Beleza, sete mil duas semanas. Fechou, tamo fechado. Filha da puta, não, uma semana. Duas, cara. Duas é uma semana. Duas é uma semana. Não, não, não. Semana que eu vou jogar duas semanas. Cara, eu dei duro danado pra ter isso aqui, entendeu? Isso não dá pra destruir se não fechar. Se não é melhor. Trem logo. Próxima, a gente consegue errar. É só ver se... Opa, caralho. Tá bom. Pode jantar três? Não, não tem adiantamento, cara. Porra, cara. Você vê que o bagulho... O bagulho é nem gelo. Você nem passou pra mais, você nem tem adiantamento, cara. Você vai pegar a nave pra poder pipir? Não, a nave tá fora de acordo. Por quê? Porque quando a gente entrar, a gente morre... Porque quando a gente entrar, a gente morre... O pé é burro, eu acabei de falar, o pé. Pelo amor de Deus. Eu devia ter deixado ele entrar na nave. Exatamente, eu também acho, cara. Não, agora eu vou fugir de todo mundo aqui também. Não, não, não. Bate isso aí, velho. E aí, o que vai ser? 7 mil, então, semanal? E é isso, um pai de vocês, né? 7 mil, semanal. Isso, semanal. Tá bom. 2 semanas, 7 mil, 7 mil, 2 semanas. Ah, tá vindo alguém aqui. Ah, eu vou fazer um negócio, tá? Eu vou ver se eu consigo entregar pra vocês umas caixas de licor alho, hein? Pode ser? Fechou. Olha. É bom isso aí? Ele recupera a tua vida, deixa você mais... Fortalece, assim, me entendi. É uma beboa. Ah, coisa boa. Tem viagra também no meio, não? Pra deixar o pipi doido? Não, tem só a mãe dançando bomboneira, filho da puta. É, sou mesmo, calça laranja. Eu acho que esse alienígena deu parede, velho. É, certeza. É, vem da cabeça dele, certeza. É, nem você... Ah, vai tomar o cunho. Ai, adianta só 1.500, então, pra poder meter o pé? Não, mas, ó, cara... Eu já te falei uma obra do céu. Eu já fui falar, tem 300 aqui, mano, se quiser. Não tem como, só. É que a passagem pra urana é mil. Não, cara, se você me ama 1.500, eu consigo pagar a passagem pra urana. Tu tem nave, cara. Tu vai suave pra urana. Para de procurar, cara. Mas minha nave não é uma nave de viagem dimensional, não. Eu te empresto um avião, Zorba. Esse povo vai estar falando muito de meureia aí em cima. Eu te empresto um avião, cara. Também não tem nada, não. O cara me deu diagrama aqui, velho. É, Deus do céu. Mas o avião não dá pra nada, cara. Ah, tu vai lá de avião, paulana, cara. Tá, eu só preciso... Beleza, então. Ai, que bonitinho, virou um casal, filha da puta. Sabos ali, aliás, né? Tá, eu só... Peraí, peraí. O que você precisa, Zorba? Faz aqui, peraí, junta... Junta o meu pouquinho. Eu só preciso ver uma coisa ainda, peraí. Deixa eu tirar uma foto. Você vai... Você tá falando, você vai querer ficar mesmo responsável aí pro... Pô, mamãe, cara. Pô, mamãe, essa é parada. Por que você quer pegar essa porra? Que que é? Por que você quer pegar meu... Eu vou comer, eu vou comer e vou fazer suco de pau. Ele falou que você quer pegar o barro, idiota! É o chapéu na orelha. Por que você quer pegar o barro, Nanta? Ai, cara, esse cara aqui é só zoeira. Aí, rapaziada, foi o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vocês acompanham os próximos vídeos pra ver o que vai acontecer. Aqui a gente tem conteúdo todos os dias no canal. Deixe o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!